Olá, gente! Meu nome é Luba e esse é o Comporta. Esse é um projeto que saiu da minha cabecinha, mas que demorou muito para amadurecer e precisou de muito apoio para que ele estivesse aqui. Ele é um canal dedicado à divulgação científica de temas sobre comportamento animal. Eu sou bióloga, formada pela UFBA em Salvador, mas agora eu faço mestrado em comportamento animal no Instituto de Psicologia da USP. Eu espero que isso ajude a trazer as informações mais interessantes e quentinhas do mundo científico para vocês. O comportamento animal é um dos temas mais interessantes da biologia, o mais interessante na minha opinião. Mas ele é super pouco explorado, seja nas escolas ou inclusive nas universidades, até nas de biologia. O maior contato que a gente tem com o comportamento animal são naqueles super documentários da BBC, Animal Planet. Esses documentários, eles acabam fantasiando um pouco o que acontece na vida real e não mencionam muito os pesquisadores que deram muito duro para compreender o comportamento daqueles bichos. Então a ideia desse canal é fazer uma conexão maior entre o mundo científico e o que está sendo produzido nas universidades e nos institutos de pesquisa e a nossa vida cotidiana. Espero que vocês tenham gostado da ideia do canal e sejam ansiosos para o nosso primeiro vídeo sobre comportamento animal. Até a próxima!